Fala galera, Shabinaratazeiro, mais um vídeo pra vocês aqui no canal e tamo de volta com a nossa série aqui de rumo a estrelato como goleiro aqui no Pro Evolution Soccer 2018. E antes de começar o vídeo, gente, gostaria de agradecer a vocês aí que estão batendo a meta muito rápido, velho. Conseguimos bater muito, mas muito rápido mesmo a meta de 3 mil likes e tá aqui já o próximo episódio. Então bora lá, todo mundo deixa aquele like, deixa aquele comentário, o que vocês estão achando, dicas, o que pode ser melhorado e tal. E mano, só vamos, hein? 3 mil likes, molecada. E se liguem só aqui, gente, é, eu tô querendo mexer nessas habilidades aqui de treino, mas eu não sei como que eu faço, velho. Eu não sei o que que eu coloco aqui, cara, porque, tipo, o goleiro aqui, um chute, não sei pra que que serve. Eu pensei até em colocar um chute altão aqui desse jeito pra ver se a gente consegue bater falta. A defesa aqui eu acho que é a defesa do zagueiro. Eu acho que nada desse treino aqui é, como se dizer assim, focado pra goleiro. No caso, eu acho que o físico e resistência, né, que é algo global, mas como a gente fica só no gol, a gente não vai ficar cansado, tá ligado? Não tem essa de resistência também. E eu tô na dúvida, eu vou deixar assim por enquanto. E agora, mano, nós vamos escolher uma habilidade, velho. Eu dei uma olhada aqui e tem duas que eu achei boas. Essas duas aqui, cara. Mas eu acho que eu vou botar essa que é a espírita de guerreiro, porque, mano, a gente tá rolando muita pressão aqui. E o time do Havaí tá indo bem mal nas pernas nessa temporada, né, galera? Se não fosse a defesa, mano, eu não sei o que seria. Certeza e que relaxamento, né? Vocês estão ligados que é verdade, velho. Então é o seguinte, molecada. Eita, deu ruim aqui. Bora pegar aquela habilidade ali que eu falei com vocês, que é esse aqui, o Espírito Guerreiro. Toda pressão, o cara fica mito. Tomara que fique mesmo, né? Porque a gente tá precisando de toda a sorte possível enquanto a gente tá nesse time que o pessoal não mete gol, velho. Então, pessoas, eu acho que eu vou deixar desse jeito aqui. Deixa eu só terminar de arrumar isso aqui, mano. Meu Deus, eu não sei o que eu deixo aqui agora, sendo sincero. E outra coisa, quem de vocês estiver jogando o Rumo Estralato como goleiro no PES, mano, manda print pra mim. Manda lá no Insta, manda no meu Face, no Twitter, que eu quero ver como tá o jogador de vocês. E se pá, rola até uns retweets também. É nóis. Mano, hoje a gente vai estar jogando contra a equipe do Vitória. E, cara, não vai ser fácil não, né? Mas bora lá, velho. Não, começou aqui o jogo. Vamos ver se a gente faz gol hoje, né? Faz muito tempo que o nosso time não faz nenhum gol. E olha o ataque da equipe do Vitória. Bicuna, meu Deus, perigosa essa aí, hein, gente? Epa, o que que tá roubando? Uai, golaço! O time mandou bem, velho. Uai, olha só, molecada. Meu Deus, mano, tiramos ali na hora certa. Eita, mais um aqui por isso. Nossa, encaixou. Aí sim, mano, que é presença, tio. Mano, se liga só, vencemos, por incrível que pareça. Nota 6.0, né? Nota básica, digamos assim, padrãozinho. Mas melhor que nada. Então, só vamos. Galera, hoje o jogo é contra a equipe do Flamengo. E, mano, por incrível que pareça, eles são a defesa menos vazada da competição, velho. Muralha tá fazendo milagre. Eu acho que, na realidade, o milagre dele é ser reserva. Porque eu acabei de ver que o Thiago quer titular, mano. Então, só vamos. Cara, vai começar aqui. E, pelo que eu vi, o Guerreiro tá destruindo. E eu tô com medo. Sendo bem sincero. Mas, bora lá, que pelo menos o empate eu garanto. Epa. Epa. Olha a Bic... Opa, não, olha... Ah, deu errado, hein? Isso aí. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Nossa Senhora. Epa. Mais uma chance pra equipe do Flamengo. Que isso? Peguei. Que que é isso, Guerreiro? Sai daqui, meu brother. Ixi, agora deu ruim. Nossa, mano. A Zaga trabalhou bem nesse lance, hein? Tira a bola. Tira a bola. Boa. Opa. Faltinha agora, hein? Diego vai bater. Lá vem Bicuda. Nossa, velho. Quase. Mano do céu. O que que foi isso? Opa. Olha só. O que que tá... Não. Aí não, mano. Isso tá de brincadeira com a minha cara. Não, velho. Oxe. O que que é isso, mano? Só tem abobado aqui nesse time. Eita. Nossa. Nossa Senhora, mano. O que que foi essa defesa? Essa aqui eu quero até ver o replay. Velho do céu. Meu Deus, mano. Olha só. Quem que chutou? Foi o Guerreiro? Olha só. Nossa, fi. Nossa, defesa é maravilhosa, cara. Maravilhosa. E vocês tão vendo, né, cara? Tô dando a alma aqui, dando a vida. E o time não faz nada, fi. Nossa Senhora. Acho que nossos dias aqui vão durar muito tempo. Nossa. Não. Não durar não. Epa, molecada. Então o que que rolou? Quem foi o melhor da partida? Quem foi? Quem foi? Fui eu. É lógico. Então, molecada. Se liga só. Hoje a gente vai tá mostrando aqui qual que é o campeonato brasileiro time aqui do mês, mano. E olha só quem é o goleirinho. Tamo jogando bem ou não tamo? Velhos. Hoje a gente vai jogar contra o Sampa. Com os bambinhos. E, mano, é claro que a gente consiga vencer isso aqui hoje. Porque o negócio tá feio demais. A gente só empata, velho. Só empata. A única vez que a gente não empatou foi quando a gente perdeu. Isso não é vantagem, tá ligado? Na realidade teve uma vitória. Uma vitória. Acho que uma derrota. E milhares de empates, cara. E hoje podia ser o dia que muda isso, né? Se bem que umas duas, três partidinhas até a gente ganhou, né? É a média do time que ia jogar umas dez pra ganhar uma. Olha só. Eita. Deu ruim. Meu Deus. Peguei. Nossa senhora. Essa aqui eu pensei que ia ser gol, velho. Vamos ver se a gente consegue ganhar hoje. Porque tem que tá feio. Já se liga só, molecada. Olha o passo. Olha os passos aqui. Olha isso. Humilhou, né? Humilhou. Sorte que eu tava bem de olho aqui no lance. E não vacilei, cara. Olha lá, vai vir o escanteio. E outra coisa, gente. Eu mudei a câmera que vocês pediram aí. Porque essa aqui mostra o ataque também. O negócio que o Havaí não ataca. E vocês falam se tá melhor ou pior do que a passada, beleza? Porque eu escolho a que vocês acharem melhor aí de assistir. Nossa, velho. Mais um lance por si. Nossa, velho do céu. Vocês tão vendo, né? Só a pressão do São Paulo. Só a pressão. Epa. Mais um ataque. Não é possível, mano. Esse cara tá... Nossa, bicho. Vou pegar. Aí, ó. Os caras tão humilhando aqui a zaga. Vocês tão vendo, cara? Ai, que que é isso agora? Lá vem, bicho. Nossa, velho. Sorte que o cara é o Jatobá. Olha só. Peguei. Nossa, que defesa espetacular. E os caras não desistem. Meu Deus. Que que tá vindo aqui? Olha. Não, velho do céu. Meu Deus, mano. No finalzinho, 90 minutos. Ninguém merece, velho. Ah, tem dó. Molecada, as partidas aqui. Sendo sincero, eu acho que a gente jogou bem. Mas, cara. Eu sou goleiro. Eu sou santo. Milagreiro. As águas ajudam, velho. Olha só os passos que esse cara pega. Não dá. Velho. Triste, triste. Mano. Hoje, a gente vai jogar contra o Coringão, mano. Pra quem não sabe. É meu time do coração. Não me xinguem. E, velho. Vamos tentar vencer eles aqui hoje. O São Paulo aí. Ganhou, né? Não é só porque é o Corinthians que eu vou dar mole pros caras, não. A gente vai vencer. Olha o Cassio ali. Vocês tinham visto ele agora aí atrás ali. E, mano. Bora lá. Que um dia eu quero ver se eu jogo aqui no Timão ainda, hein? Tomara que dê certo. Pelo menos em um time dos grandes aqui do Brasileirão, né? Quero ver se um futebol com a Libertadores. Se vence. Mundialzinho. Aí sim, meu brother. Então, sem mais delongas. Bora lá. Epa. Meu Deus. Lá vem ataque. O que é isso, Jô? Sai daqui, Jô. O que é isso, mano? Que chute zoado foi esse? Não. Vai pra frente. Ataca, vai. Bora. Epa. O que é isso? Olha cá. Lá vem. Rodrigui. Meu Deus do céu. O Jô quase meteu aqui, hein? Sorte que não deu certo. E a gente foi, novamente, o melhor jogador em campo. Tamo bem. Véi. Hoje, conta Ponte Preta também. Meu Deus. A gente tá pegando só os paulistas aqui, véi. Cê é louco, tio. Galera. Eu tava olhando na tabela lá. O trem. A gente tá mal das pernas, mas podia estar pior. E, velho do céu. O que que tá rolando que esse time não para de tocar? É quase 15 minutos. Só tocando, véi. Meu Deus. Opa. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Cru vai cruzar. Quer ver? Meu Deus. Vai ver. Acabei. Nossa. Véi. Do céu. Eu quero replay disso. Joga pra fora. Nossa. Olha o gol. Meu Deus. Quase, véi. Não. Na moral. O que que tá acontecendo aqui? Olha só. Olha só. Essa aqui foi milagrosa, cara. Milagrosa. Só que os caras já ficam espertos. O time não ajuda. E olha só, mano. Quase que a gente leva. Pessoas, fazer o que, né? Gente, olha só que coisa foda, velho. A gente foi convocado aqui pra um amistoso internacional, mano. O goleiro da seleção. Lembrar que tempinho atrás a gente jogava num time que tava em último lugar no campeonato francês. Passando vergonha. Time ruim pacas. Jogando meio até embora da lá. E a gente começou a ficar muito bom no final, né? Pra quem lembra aí. E acabou despertando o interesse do Havaí, né? Que querendo ou não, a gente tá jogando no Brasileirão. Já é legal, né? Eu jogava lá na League One. Mas mesmo assim, era num time de pouca expressão, né? E agora a gente veio aqui pro Havaí. E agora do Havaí pro mundo, cara. A gente vai jogar pela seleção, cara. Não tem nem o que dizer, né, velho? É moral. É presença. E todo mundo aí, mano, deixa nos comentários. Quem sempre acreditou que a gente conseguiria chegar na seleção? E fala aí se vocês acham que a gente vai conseguir fixar, né? Como titular. Isso aqui é só um experimento. A gente vai jogar uma vez pra ver se se encaixa com o time, se joga bem. E, manos, todo mundo aí deixando sugestão. Deixando tudo aí. Fechou? E não esqueçam, hein? 3 mil likes. E olha só, molecada. Eu tava mexendo nas habilidades aqui e fiz cagada. E a outra lá, na realidade, tinha ficado pronta. Só que eu tava colocando uma errada aqui que eu fui ver depois. E agora a gente vai usar a malícia, velho. Imagina, goleirão. Chega os caras com a bola lá, mas fingindo uma falta na área. Vai ser lindo. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez, hein? 3 mil likes. E deixem sugestões. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma